A candidatura dele, o Joel. Eu também acho bom que o Dallagnol venha se candidatar por um motivo a mais, porque o legado da própria Lava Jato, a primeira operação que conseguiu prender criminosos de colarinho branco, graúdos mesmo no Brasil, teve político, teve também empreiteiro, até banqueiro chegou a ser preso por transações corruptas reais, propina real, departamento de recepção de propina, tanto em empresa pública quanto em empresas privadas, enfim. Todo esse legado da Lava Jato está sob ataque cerrado das mais diversas instituições. E acho que o Moro, o Dallagnol e outros ali também que não vão se candidatar, mas perceberam também que não existe nenhuma atividade humana, ainda mais dessa envergadura, sem o seu elemento de política. Esse legado e a possibilidade de outras operações assim no futuro precisam ser defendidos na política. Então, o Moro e o Dallagnol estão dando a cara à tapa justamente para fazer isso e perceberam que se não fizessem isso, se mantivessem aquele silêncio, que é um silêncio próprio de quem é um procurador, como o caso do Dallagnol, um silêncio de quem, como o Moro era juiz, depois deixou de ser, mas manteve um silêncio mais ou menos similar, um silêncio que ia levar não só ao fim do legado da Lava Jato, como à condenação deles. Isso que a gente está vendo do TCU com as diárias de hotel, eu fui ler a reportagem aqui, mas ele é a coisa mais distante do mundo para ligar o Dallagnol a isso. Primeiro que não se fala bem qual tipo de acusação ali com as diárias. Eles estavam roubando esse dinheiro ou é o quê? Ou era de praxe do Ministério Público? A questão é que o Dallagnol, mais do que isso, ele vai ser chamado a devolver o dinheiro solidariamente, porque ele não era um dos que usou esse dinheiro que estava em dúvida, e sim por ter supostamente idealizado o modelo de trabalho do grupo dos procuradores da operação. Tem um claro elemento político nisso aqui, né? Supremo, é TCU, todos em cima aí, em ataque cerrado, ao que restou tanto da Lava Jato, que agora já acabou. É bom lembrar que o governo Bolsonaro também fez parte, na figura do seu PGR, também fez parte desse ataque, e agora as próprias pessoas se compuseram na Lava Jato. Então, finalmente, vieram para o palco, vieram para a luta, e vão ter que lutar para defender o seu legado a si mesmos e a possibilidade de novas operações de combate à corrupção. Eu, sinceramente, espero que o Dallagnol consiga, sim, ser candidato.